O item 4, processo 48.551.55-2014-31. Reajuste tarifário anual de 2015 da Companhia de Luz e Força Santa Cruz, a vila a partir de 3 de fevereiro de 2015. Diretor relator, doutor Reive Barros. A CPFL Santa Cruz, sediada na cidade de Piraju, São Paulo, atende cerca de 200 mil unidades consumidoras, com faturamento anual aproximado da ordem de 326 milhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2014, as tarifas da CPFL Santa Cruz foram, em média, reajustadas em 14,86%, sendo 9,89% referente ao cálculo econômico e 4,97% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1682-2014. Em 7 de janeiro de 2015, a distribuidora, por meio da carta, encaminhou ao anel seu cálculo de reajuste tarifário anual de 25,42%, sendo 14% relativo ao cálculo econômico e 11,42% referente aos componentes financeiros. Cabe ressaltar que a empresa utilizou variações projetadas de IPCA e GPM em seus cálculos. Em 10 de novembro de 2014, o processo foi amistribuído e, em 20 de janeiro de 2015, a SGT consolidou a proposta de ajustar e faro de 2015 da CPFL Santa Cruz por meio da nota técnica 16 de 2015. É o relatório, a procurador já se manifestou. Nós estamos apresentando, na tabela 1, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Em alta tensão, corresponde a 26,15%. Em baixa tensão, 28,98%. E o efeito médio a ser percebido de 27,96%. Na tabela 2, tem os ídios que conduziram ao efeito médio. Da mesma forma do voto anterior, eu vou apresentar só as tabelas, porque o texto é um texto semelhante ao que nós já lemos anteriormente. Nós temos, e aí, da mesma forma que o diretor Romeu observou, eu agora vou direto ao ponto que ele colocou. E aí nós destacamos aqui já a conta da CDE-ACR, ou seja, o empréstimo, que, da mesma forma, conhecido até com o valor percentual do voto anterior de 12,82%. Isso de tal sorte que o encargo setorial deu uma variação de, uma participação no reajuste de 14,03%. O custo de transporte de 1,41%. Compra de energia corresponde a 6,30%. Em relação à parcela A, uma variação de 21,79%. Parcela B, 0,22%, ou seja, o que realmente fica com a distribuidora foi 0,22%. Se dá um total no reajuste de 22,01%. Quando nós consideramos os componentes financeiros, que deu um total de componentes financeiros de 12,67%, isso leva a um reajuste de 34,68%. E aí nós apresentamos também aquela justificativa da cota CDE, da mesma forma que eu expliquei no voto anterior a componente de cadaqueles outros itens. Eu vou direto agora para a tabela 3, onde nós verificamos a variação da compra de energia por tipo de contrato. E nesse caso aqui, nós destacaríamos a energia existente por disponibilidade, que dá uma variação de 208%. A energia existente por quantidade, a variação de 27,22%. E também a variação da conta de Itaipu, da 67%. Isso é um valor total que corresponde a 11,23%. Em relação à parcela B, nós temos na tabela 4 o valor do GPM de 3,80%. Quando nós entramos com a componente P, fator X, 1,28%. A componente P, 1,85%. E ao calcular a diferença entre o GPM e o total do fator X, nós vamos encontrar um valor de 0,67%. Na tabela 5, nós temos os principais componentes financeiros. Esses valores totais de ajustes, CVA, neutralidade, previsão de subcontratação, repasso de subcontratação, isso dá uma variação total de 12,67%. Aqui eu vou ler esse item aqui, que é importante. Cabe registrar que a CPFL indicou alguma divergência em relação aos procedimentos utilizados pela CGT nos ajustes de sua atribuidora, na Casa Santa Cruz, Jaguari, Sul Paulista, Leste Paulista e Mococa. As questões apresentadas diz respeito, em sua maior parte, à consideração dos valores previstos em contratos de geração ou transmissão para a compulsão da cobertura tarifária. Informo que todas elas foram discutidas entre a CGT e o representante da atribuidora, sendo que a surpreendente sinalizou que foi seguido estritamente o previsto no PRORET. Eventuais diferenças, para mais ou para menos, entre os custos reais e verificados dos previstos, quando da definição das tarifas, serão compensados no processo tarifário subsequente. No gráfico 1, nós temos a participação dos itens da parcela A e B na receita, da atual. Então, o custo da energia é 51,90%, 9%, custo da transmissão 45,9%, em cargos setorais 16,2% e custo da distribuição de 27,5%. No gráfico 2, da mesma forma, a composição da receita com tributos, o custo da transmissão 3,6%, custo da energia 41,9%, custo da distribuição 22,2%, em cargos setorais 13,1% e 19,2% impostos, PIS, COFIS e CMS. No gráfico 1, nós estamos aí agora no item 23, no gráfico 1, da mesma forma do anterior, a gente faz uma comparação entre a trajetória da avaliação do GPM e a trajetória da avaliação do IPCA. E percebemos que o valor da tarifa está bem abaixo da trajetória destes dois índices, mas, ao comparar com 2007, que está um pouco acima do 2007, o valor praticado é R$ 347,39 e, em 2015, a proposta do valor seria R$ 438,55. O valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL, Santa Cruz, em relação ao período de competência, eu estou falando aí da CDF, de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, até o décimo dia de outubro do sequente, será de R$ 4.489.576,25, que contempla o ajuste referendo a diferença entre os valores previstos e a realização do período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, bem como a previsão para o período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016. Cabe a assaltar que foi considerado para a FID e a CDF o mesmo valor homologado para 2014, já citado anteriormente. Diante do exposto do que consta no processo R$ 48.500,005155, de 2014, dígito 31, voto pela emissão de resolução homologatória da forma de minuto anexa, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Santa Cruz, companhia Força e Luz, a partir de 3 de fevereiro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 27,96%, sendo de 26,15% em média para os consumidores, conectados em alta tensão e 28,9% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição. Estabelecer a receita anual referente à instalação de transmissão classificada como dito e exclusivo. Aprovar o valor de previsão de encargo do serviço de sistema, ES de energia de reserva. Homologar o valor mensal de R$ 4.489.576,25. A ser repassado pela Eletrobras da CPFL Santa Cruz, no período de competência de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, até o décimo dia último do mês subsequente para fim de custeio de subsídio retirado da estrutura tarifária. Homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geradora Santa Cruz, geração de energia, referente à geração distribuída, oriunda do processo de desreficialização. E homologar a cota mensal da CDE, a energia destinada à quitação das operações de crédito da conta ACR. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu queria, eu fiquei com uma dúvida aqui de um item também, lá no tal quadro do item 8. Um item aqui que é, lá de outros componentes financeiros, talvez o Davi pudesse nos esclarecer, previsão de sobrecontratação barra exposição de energia, que tem um impacto de 8,6 pontos percentuais no IRT. Eu não entendi do que se trata, não sei se você ou a área pode explicar melhor o que é isso. Não, Davi, é uma forma de dizer, pode ser quem tiver melhor habilitado para explicar. Esse extrato do novo componente financeiro, instituído no ano passado, e que não foi aplicado durante o ano civil de 2014, está sendo adotado apenas agora, em 2015. Então, ele faz uma estimativa da exposição involuntária do ano em curso. Normalmente, esse cálculo é feito com o ano anterior. Então, nesse ano está sendo inaugurada essa previsão. Esse caso inaugurou mal, não é? Ficou um impacto. Bem, deixa eu ver se entendi. Você está dizendo aqui, tem uma previsão para esse período tarifário aqui, que a empresa estará exposta ao, e aí estimamos, um nível de exposição, um nível de PLD, e já contemplando essa melhor estimativa no processo tarifário. Exatamente. Ainda que aqui ela não esteja no momento exposta, ou está essa aqui. Há previsão de exposição, sim. Não, eu digo, mas no momento... Ah, tá, quando você coloca lá, porque tem... Aí eu estou falando do item 12, tem lá aquela última linha que você coloca, sobra, entre parênteses, negativa, exposição positiva. Só um detalhe é que esse quadro do item, tabela 3 aqui, ela olha o mercado dos últimos 12 meses. Enquanto o cálculo da previsão, eu estou olhando o mercado do ano de 2015. Quer dizer, esse quadro aí olha o retrato do período passado e aquele é uma... Quer dizer, então, o cenário é que essa situação... Que vai ocorrer no ano seguinte, vai ser modificada. E em princípio, só se calcularia, para essas empresas de fevereiro, esse cálculo só ocorreria em 2017. Porque é sempre do ano anterior em que a gente tem as informações. Mas com o regulamento aprovado no ano passado, então nós estamos adotando esse cálculo de previsão agora. É, não, eu acho que... Estou lembrado do regulamento. Eu pensava que a gente devia ter melhor discutido isso, porque com todos os movimentos que estão, vamos dizer assim, na nossa agenda para discutir a questão do custo de energia para esse ano, talvez isso devia ser revisitado. Mas agora, na hora da deliberação, não há como fazer essa discussão no nível que eu gostaria de ter feito. Mas você tem razão, o regulamento foi discutido e dado o mecanismo da conta CR, que acabou financiando essa diferença, essa exposição, o mecanismo que nós aprovamos no ano passado, ele não foi acionado, ele não foi utilizado. E o regulamento é do ano passado e agora está sendo... Claro, para essa e para todas as demais, mas me chamou a atenção nesse caso, porque essa empresa, desse conjunto, eu dei uma rápida olhada aqui nos processos, é que tem, então, a previsão de uma maior exposição nesse horizonte tarifário. As demais estão em um nível bem menor, quem sabe até uma sobrecontratação em alguns casos. Essa aqui é que me chamou a atenção, porque realmente é um nível muito alto de exposição. Mas é a regra. Mas são todas estimativas, tanto da exposição, se é involuntária, se é voluntária, a carga da empresa, nível de contratos. Não, mas eu lembro, o regulamento, o conceitualmente está perfeito, porque ele visa exatamente a ideia de dar o sinal de preço mais adequado, mais ajustado possível, ainda que você diga. É difícil, porque você acaba tendo que estimar tudo. Carga, comportamento da carga, das contratações, do comportamento de PLD, enfim. Mas é a melhor informação que se tem. Ok, obrigado. Então, é isso. É em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procama, então, que a diretora é decidida pela homologação do reajuste anual das tarifas da CPFL Santa Cruz, Companhia Luz e Força Santa Cruz, a partir de 3 de 2 de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 27,96%, sendo de 26,15% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 28,89% em média para aqueles conectados em baixa tensão. E demais condições do voto do relator. Próximo item.